Pipocada do Brasil, pipoco dos cartões, chegou com mais um vídeo do UZ, Estúdio Z, é pessoal, mais um novo cartão aqui aprovado ó, hoje às 3 horas e 34 minutos, sentei o dedo pra mulher e aprovou o cartão aí, Estúdio Z, pessoal, detalhe, cartão sem bandeira, viu pessoal, sem bandeira esse agora, a Estúdio Z agora tá com o cartão sem bandeira e com o cartão com bandeira, você vai sentar o dedo no aplicativo, aí se você tiver um perfil pra ser bandeirado, ele vai aprovar bandeirado, caso contrário, ele vai aprovar ele sem bandeira, viu pessoal, então, é, veja aqui, esse aqui é o meu, né, é mil reais de limite, esse é o da bandeira visa, vou fechar aqui, e a mulher foi aprovada com isso aqui ó, 400 de limite, pessoal, ele dá resultado na hora, viu, se aprova ou se nega, pipoco esse cartão tem anuidade, tem, viu, esse cartão tem anuidade, mas é baratinho, deixa eu ver, aqui ó, meu amigo, deixa eu ver quem foi que foi pra fazer esse cartão, é, aqui foi da minha esposa, limite 4 centão, né pessoal, foi o mais de, foi o mais de que o, deixa eu ver o nome da fera aqui, quem foi, deixa eu ver, foi meu amigo Jesse, né, Jesse aí ó, foi aprovado também na Estúdio Z, Shopping, é, parabéns meu amigo aí, quanto limite, 250, 50, mas ele não reparou aqui dentro aqui embaixo ó, ó, anuidade de 4,99 por mês, é, descontado de 100% se não houver a fatura no mês, então quer dizer, se você não usar o cartão, não paga anuidade, se usar, paga 4,99, 5 reais por mês, eu achei estranho, porque o meu eu pago 9,99, 10 reais, né, se usar, se não usar, também não paga anuidade do meu, o meu é o da bandeira Visa, que é, que é aquele lá que eu mostrei ainda agora, aí chegou o e-mail aqui de aprovação, e chegou, aprovou eu, aí aprovou ele, ele aí com 250, e aprovou ela, com, não, aqui não, aprovou ela com 400 de limite, aí o print tá aí, né, da aprovação, e aqui tá o e-mail que chegou, tá vendo aí pessoal, parabéns agora você é o Estúdio Z, Shopping, e poderá aproveitar todos os benefícios da nossa loja física, Estúdio Z, Desbranqueia o Shopping, diferentemente, nos caixa com uma nova loja, com seu CPF, e acenda o cartão, e pronto, viu pessoal, então, é, o cartão, esse cartão use agora, ele tá com uma nova versão também, cartão sem bandeira, é, Estúdio Shopping, é, pessoal, aí ó, é o Black, é, rapaz, agora aqui, negócio agora aqui melhorou, viu, o cartão Black aí, do Estúdio Z, é, cartão Black aqui, a mulher aprovada, aí, com 400 de limite, é, pessoal, é só ir no Shopping, com a CPF, com a senha, e pegar o cartão, agora aqui, esse aqui, esse aqui, como ele não tem bandeira, eu acho que ele não manda não, pessoal, mas vocês que foram aprovados, com aquele lá, que ele é com bandeira, da bandeira Visa, eles estão entregando aquele cartão, viu, aquele, com bandeira, eles estão entregando, agora esse sem bandeira, eu acho que só tem que pegar no Shopping mesmo, né, ou não comprar online, na Estúdio Z, caso contrário, se for aquele bandeira Visa, você, é só entrar em cuidado com eles, se não tiver loja perto, eles mandam pra vocês, sua residência aí, o cartão da Estúdio Z Black, é, é, aqui ó, esse aqui é sem bandeira, valeu, meu amigo, é, que foi aprovado também, né, ele não ia sentar o dedo, mas, é, resolveu aí, sentar o dedo com 250 de limite, né, é, pouquinho, pouquinho, mas, o que, o que caiu na rede é peixe, vou deixar o link na descrição, quem sabe, se não aparece aí, o, com bandeira, da bandeira Visa, se isso não roubou mal feio, e aprovou também, Visa, né, com 500 de limite aí, da bandeira Visa, valeu, pessoal, uma ótima noite, até o próximo vídeo, e outra, pessoal, tem empréstimo mesmo, tem pessoa aí, que tem até empréstimo já, no aplicativo, é, use, valeu, pessoal, Vou deixar aqui o link na descrição, e esse aqui, deixa eu ver, pronto, pessoal, o, 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 o cartão é esse aqui, né, o, o aplicativo é esse aqui, tá certo, você vai abrir ele, aqui, ó, tá vendo aí, aí, você vai colocar só a senha aqui, eu, como eu já tenho a conta cobertinha, o CPF, vou dar um pausa aqui, manteiga derreteu por aqui, pronto, então, você coloca o seu CPF, e é só fazer aqui, o cadastro aqui, no, use, da Estúdio Z, valeu, pessoal, até o próximo vídeo, quem vai sentar o dedo nesse cartão, Então, hein, pessoal, tem ele com bandeira agora, e tem ele sem bandeira, o com bandeira paga 10 conto, e o sem, paga 5 conto, caso use, se não usar, também não paga nada, valeu, Brasil, até o próximo vídeo, Pimpoco dos cartões, é sem vinheta, e sem relação, botando pressão, vamos pra frente, porque a gente querendo pegar a vida, aquele abraço, Pimpoco dos cartões para o Brasil, valeu!